A quinta-feira em Paraguaçu Paulista promete ser de sol e o aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A possibilidade de chuva é de 90% e o volume estimado é de 8 milímetros. Segundo a Agência Climatempo, a temperatura deve variar entre a mínima de 19 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 37% e 85%.